então olha só tá eu cheguei até aqui então aqui eu vou fazer mais um tá ficando com dois com esse primeiro três então é aqui que eu vou terminar tá então aqui eu vou puxar a linha bem grande mais ou menos de 30 centímetros para depois de estar arrematando e corte meu filho tá então aqui você deixa uma linha bem grande ó tá bom e aqui eu vou já dá uma arrematadinha aqui mas não vou cortar meu filho tá bom eu só vou fazer assim ó pra ele ficar certinho então olha só eu vou pegar aqui as duas lançadinhas do ponto baixo tá e pego aqui ó ok e coloca a linha aqui pra trás aí ele fica certinho aqui ó tá bom só dá uma ajeitadinha aqui assim e fica perfeito deixa essa linha aqui ok agora a gente vai fazer um acabamento com uma outra cor ó um fio fica desse lado e um fio para remate desse outro lado tá então quando você costurar você vai usar esse fio aqui ó tá bom então aqui olha só assim a peça tá eu vou dobrar ela aqui no meio ok e vou ver onde eu vou deixar o meio mais ou menos mais ou menos tá então aqui ó então aqui tem a carreira a última carreira bem abaixo dela bem abaixo ok aqui eu vou pegar fazer assim eu vou pegar outra agulha né da mesma grossura que é de 5 milímetros vou trabalhar com ela para ficar melhor aqui ó tá então aqui você deixa mais ou menos um fiozinho grandinho para depois a estar arrematando tá é que eu vou começar assim ó faço nozinho primeiro ok e vou puxar aqui para frente então aqui ó o próximo pontinho ó é só olhar aqui o ponto baixo tá então aqui tem um ponto baixo é só introduzir a agulha bem abaixo dele e puxa aquela sardinha e arremato aqui pra um ponto na de trás eu vou dar um ponto na passagem de dá uma puxadinha muito muito por que se não fica muito repuxado tá então aqui ó tem um ponto baixo aqui abaixo dele eu puxo a laçadinha lá de trás tá uma largadinha assim e arremato novamente ó no ponto seguinte puxa a laçadinha dá uma puxadinha aqui e arremato então assim ele não fica repuxado tá então aqui ó o ponto seguinte puxa lançadinha e arremato o ponto seguinte puxa lançadinha e arremato tá só fazer assim isso daqui é apenas um detalhe ok a bolsinha ficar bem mais bonitinha então vou chegar até aqui o cantinho aqui onde eu fiz os três pontos baixos bem aqui ó tá aqui vou pegar e fazer a mesma coisa tá eu puxo aqui a lançadinha ok então agora vou fazer aqui ó então aqui é a mesma coisa tem um ponto baixo abaixo dele eu puxo aqui a lançadinha e arremato aqui no seguinte tem um ponto baixo aqui abaixo dele eu puxo aqui a lançadinha e arremato novamente tá então aqui tem um ponto baixo puxa lançadinha e arremato ok então é só fazer isso completando aqui a volta inteira então olha só cheguei até aqui aqui eu posso puxar tá e cortar o meu fio ok então aqui eu vou arrematar né essa linha tá é que eu vou fazer assim ó eu pego esse ponto pegar aqui ó dessa forma tá e aqui eu faço uma laçadinha não aperto muito eu pego bem aqui no meio e coloco a linha lá pra trás tá assim ok e aqui é só ajeitar que vai ficar assim ó tá bom então eu perdi o vídeo tá um pedacinho do vídeo onde eu explico aqui pra vocês a próxima parte então por exemplo vocês já fizeram aqui ao redor tá com a cor laranja e agora vocês vão fazer o que vocês vão aqui dobrar no meio tá dessa forma bem certinho ok e vai colocar aqui um marcador bem no meio ok e agora a gente vai fazer a parte de cima aqui um acabamento também na cor laranja tá então aqui você vai deixar um pedaço do fio pra depois está arrematando escondendo né certinho tá bom então aqui mais ou menos no meio ok eu faço aqui o meu nozinho e aqui eu vou fazer ponto baixíssimo tá aqui então aqui no seguinte o ponto baixíssimo aqui no seguinte o ponto baixíssimo eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada ponto então eu cheguei aqui na viradinha aqui tem os três pontos eu vou fazer três pontos baixíssimo um pra cada ponto ok aqui assim dando a volta aqui ok é só seguir fazendo assim tá bom então aqui eu cheguei no marcador tá olha só eu vou tirar meu marcador eu vou vir aqui e vou fazer o último ponto aqui ok agora eu vou fazer assim uma duas três correntinhas tá então aqui eu vou segurar vou fazer mais uma duas três quatro cinco correntinhas ok vou vir aqui na terceira uma duas três e aqui eu faço um ponto baixíssimo então é aqui vai ser a casinha do botão então agora você vai experimentar pra ver se o botão vai passar aqui tá então você pega o botão que você for usar e passa aqui pra ver se vai ficar certo então ficou bom é só continuar tá então aqui eu vou fazer mais uma duas e aqui embaixo ó nesse mesmo ponto tá vendo aqui ó tá vou pegar ele aqui assim vou pegar ele aqui ó mesmo lugar tá vou puxar uma laçadinha e faça que o ponto baixíssimo agora é só continuar fazendo um ponto baixíssimo pra cada ponto tá então antes disso antes de você continuar você vai fazer assim ó você vai virar aqui a peça e vai virar novamente vai puxar aqui ó tá pra ver se vai ficar bom se caso aqui precisar de mais correntinhas você faz maior tá até onde você quiser se quiser fazer mais aqui no meio você pode fazer mais correntinhas para chegar aqui mais no meio tá bom se você quiser menos faz menos ao meu vai ficar mais ou menos aqui ó ok então aqui é só continuar fazendo fazendo os pontos baixíssimo ok então aqui eu já preguei o botão ok ok ficou assim tá então aqui é o seguinte aqui na lateral eu já costurei essa parte tá e olha só aqui ele vai ficar assim tá não que ele ficou com defeito porque aqui eu tenho que costurar olha só aquele tá olha só aquele tá vendo quando você for costurar você tem que apertar o ponto pra ele ficar bem fechadinho tá então aqui ele vai dar aquela repuxadinha também como aqui ó olha só tá então eu tenho que puxar os pontos pra poder fechar certinho tá bom então não tem problema não tá bom então aqui nessa parte são três pontos tá eu vou pegar aqui o primeiro daqui então como a linha tá aqui é só caminhar até aqui ó nesse próximo aqui ó então aqui o caminho até esse primeiro tá e eu vou começar então aqui são três pontos eu pego o primeiro daqui tá aqui do outro lado a mesma coisa então eu olho aqui de preferência aqui que é mais fácil então é nesse ponto são três eu vou pegar neste aqui o primeiro tá nesse primeiro pontinho aqui ó ok e aqui eu vou costurar aí você pode costurar da maneira que você sabe ok você pode costurar assim pegando as duas linhas aqui e fazendo assim tá bom eu fiz um x né então eu peguei aqui aí eu pulo um vem aqui no seguinte pega aqui tá aí aqui eu pulo um bem aqui no seguinte e vou fazendo assim tá então aqui é o pulo um vem aqui no seguinte aqui eu pulo um bem aqui no seguinte aí eu vou até aqui embaixo depois eu volto fazendo a mesma coisa ok olha só vai ficando assim ó tá só que aqui você vai puxar bastante depois tá então aqui vai ficar repuxadinho também como aqui a mesma quantidade de correntinhas que eu fiz esse daqui eu fiz esse daqui também a diferença é que essa lã é mais grossa essa mais fina essa eu fiz com agulha de 5 milímetros e essa eu fiz com a 4 milímetros ok então essa daqui ela mede aqui ó mais ou menos 12 centímetros e meio tá e essa daqui mede 9 centímetros e meio ok então é isso se vocês gostaram deixa uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau